Doutor, é sabido aqui em São Paulo que o presidente do sindicato dos jogadores profissionais, o ex-goleiro do Palmeiras, Reinaldo Martorelli, há décadas presidindo o sindicato, ele, coincidentemente, nesse período, ele teve um grande crescimento de patrimônio. Há quem desconfie desse crescimento de patrimônio. Eu acho que somente uma investigação muito aprofundada do Ministério Público, em havendo denúncia, poderia esclarecer, talvez, ou ele próprio pode vir a público, esclarecer isso. Mas, como o senhor conhece bastante bastidor de sindicato, conversa com jogadores, eu não sei se os seus jogadores têm opiniões boas ou ruins a respeito dele, A minha pergunta para o senhor é simples. O senhor compraria um carro usado de Reinaldo Martorelli? Olha, eu vou... Um dos pedidos dos atletas na nossa notificação é uma auditoria externa, independente de todas as contas, balanços, balancetes e exame de todas as demonstrações contábeis que eu acho que é na parte dos filiados dos últimos dez exercícios financeiros. Então, os atletas querem uma auditoria externa, por uma empresa javaritada, uma empresa respeitada, que faça uma auditoria independente. Em relação ao sindicato de São Paulo, eu não conheço o patrimônio do Reinaldo Martorelli, não posso falar sobre o patrimônio dele, até porque eu não posso e não gosto de falar sobre aquilo que eu não conheço. Nós tivemos no sindicato de São Paulo até 2017, nós tivemos um contrato de pretação de serviço. Nós ficamos descontentes com algumas situações que foram relatadas por alguns atletas. E no dia em que nós tivemos acesso a essas denúncias, que no caso tornou-se até um público notório, até uma emissora fez várias matérias sobre casos, inclusive eu vi que o blog do Paulinho também fez várias matérias sobre isso. No mesmo dia, nós pedimos a rescindão do nosso contrato, não era compatível com aquilo que nós defendíamos e defendemos até hoje. Por exemplo, ver um sindicato que nós temos aí um nível de mais imprensa no Futebol Paulinho gigantesco, um sindicato comprando uma Land Rover para que um presidente dirigisse no seu dia a dia de trabalho. Isso não tem lógica para mim. Então, nós ficamos totalmente, nós fomos totalmente contrários. Isso nós fizemos na notificação, a ECO ao sindicato, quando nós compramos o nosso contrato, para que essa situação fosse progressiva. Então, o que eu posso dizer em relação ao sindicato são em relação às coisas que se tornaram públicas e notórias, que são coisas com que nós não concordamos, e quando você não concorda com a situação, você precisa romper qualquer vínculo. Nós não tínhamos vínculo de amizade, nós não tínhamos vínculo trabalhista, nós tínhamos um contrato de serviço onde nós prestávamos assistência aos atletas do interior do estado de São Paulo. Então, quando surgiram aquelas matérias, inclusive, na nossa notificação, utilizamos ali como base as denúncias que foram levadas pelo fator blog do Paulinho, nós não tínhamos como manter um contrato de petação de serviços com o sindicato de São Paulo, porque não nos parecia razoável.